Música A paróquia Nossa Senhora da Conceição do centro da cidade promoveu no Convento do Carmo um jantar em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A noite de confraternização reuniu membros das 14 comunidades pastorais e movimentos ao som da banda Petros. Frei Reinaldo que esteve à frente da organização comentou a importância do evento. Nós estamos celebrando hoje dia 17 o Dia Internacional da Mulher que foi dia 8. Não deu para a gente fazer antes porque o tempo ficou muito apertado. A gente queria celebrar no dia 6 que era um domingo. Mas Ludmila a mulher na sociedade tem um papel fundamental. Eu disse na oração inicial com a equipe que está envolvida nesse acontecimento que a mulher onde ela chega ela deixa alegria. Você está num grupo de homens de marmanjos, às vezes está aquele ambiente chato, chega uma mulher, pronto, transforma tudo, alegria, volta à tona. E está de parabéns, a mulher é isso mesmo. É aquela que tem dupla jornada quando não tem mais ainda, mais trabalho. E no entanto sempre está alegre, disposta, diferente de nós homens. Qualquer coisinha o homem com gripinha já cai em cama e a mulher não. A mulher pode ter doença grave que foi, ela está trabalhando e está sempre contente. A vereadora Lia e o vereador Eduardo Godinho, que são membros da Igreja Católica, estiveram presentes confraternizando a data. Para além de ser vereadora, eu sou católica, primeiro, católica, apostólica, romana. E a convite da Igreja a gente promoveu em parceria com enquanto casais, essa noite bem alegre com as mulheres, para confraternizar com Maria. Ou seja, é uma noite das mulheres com Maria, sob a bênção e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, numa noite linda de quinta-feira. E nós estamos aqui ajudando, ajudando a Igreja a propagar o seu Evangelho, mas sobretudo a valorizar a mulher que está dentro da Igreja, que ajuda, que trabalha, que labuta, que traz o homem para a Igreja e que sustenta, de fato, com a sua fé, a sociedade. Então um beijo a todas as mulheres católicas e a todas as mulheres da nossa cidade de uma forma muito especial. É uma grande oportunidade da família católica estar se reunindo para celebrar a luta das mulheres nesse mês de março, né? Então aqui é a paróquia da Nossa Senhora da Conceição, promovendo essa atividade, promovendo esse evento, onde tem uma grande confraternização da paróquia, principalmente as mulheres da paróquia, se reunindo nesse grande momento celebrativo, onde a família da Igreja Católica celebra aqui um grande jantar em homenagem às mulheres. Parabéns às mulheres por estar mantendo essa luta por igualdade e por fraternidade e mais igualdade de justiça. E parabéns à paróquia por estar abraçando essa luta das mulheres, né? Então é um avanço contra o preconceito. Diversos agentes de pastorais e movimentos se dedicaram na organização do jantar. Para eles, além de ser um momento de confraternização e descontração, o evento serviu para fortalecer a fé e a caminhada cristã. Nós estamos aqui em comunidade, né? Trabalhando não só a comunidade da Prodanil, como todas as comunidades que puderam estar aqui ajudando, Caixa d'água, Abel, Fortaleza. Então a gente, são 14 comunidades. A gente se reúne, né? Para homenagear juntamente com o nosso Frei Reinaldo, né? Que ele está à frente disso, junto com o Pago, com o Frei Marcelo. E a gente se reuniu em fazer essa homenagem para o Dia da Mulher. Porque queríamos fazer no dia 8, mas como é muito difícil, né? Essa data é muito requisitada e mulher o dia todo, né? O mês todo. A gente usou hoje para fazer uma homenagem ao Dia da Mulher. E estamos aí, a equipe toda trabalhando, não só a mim, mas todas as equipes estão todas trabalhando com muito carinho, com muito amor. Então que a gente possa estar fazendo cada vez mais jantar, homenagem para o Dia da Mulher. Porque é o momento de estarmos juntos, né? Você vê que não só a mulher, tem muito homem também trabalhando. Como o Frei colocou no início da oração, a mulher parece sexo frágil, mas realmente não é. São as mulheres que são as guerreiras do dia a dia. E a gente tem esse momento de se confraternizar, se ajudar, né? Doar o seu trabalho, participar é muito importante e gratificante. Principalmente quando a gente faz com muito amor, porque Deus é amor. E nós estamos aqui trabalhando para o próximo. Então nós estamos trabalhando para Cristo, que é a vocês, o próximo, o nosso próximo. O jantar é um trabalho em conjunto, um trabalho de equipe. E a gente está muito feliz porque as pessoas aderiram e vieram, né? Porque é isso que é o mais importante, né? Todas as mulheres em homenagem a elas, que elas sabem, que labutam todos os dias. Então que seja bom, né? Que a gente possa fazer outros, né? A gente está contente de estar aqui hoje. Eu acho assim que nós devemos nos valorizar mais ainda, porque em pleno século XXI, ainda encontramos mulheres que não se valorizam. Então eu fico muito triste quando eu vejo essas situações. Então nós, da Pachal da Mulher, trabalhamos muito a cidadania na perspectiva de gênero. Trabalhamos com ela a sua maneira de ser igual aos homens. Porque a gente ainda vê muita mulher oprimida, muita mulher que acha que elas não têm direito igual. Então isso ainda é muito pesado para nós, que entendemos um pouquinho, né? A gente está vivendo assim um mês da mulher e queremos promover essa alegria a toda a comunidade do centro, mas assim da Grande Japoiba, a todos que vieram visitar, para dizer assim, que riqueza é a mulher nesse mundo. Como as mulheres da Bíblia, hoje tem várias mulheres que são guerreiras e que estão fazendo a história acontecer no mundo de hoje. Então assim, além de ser um grande, mas um grande amor estar em conjunto com toda a comunidade, é uma grande alegria promover a mulher nesse dia. A CIDADE NO BRASIL